E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Na segunda-feira do dia 13 de março, o secretário de Agricultura Jair Martins, juntamente com Luciano Barbota, presidente do CIN de Lojas Costa Doce, participaram de um grande encontro em Pelotas, tratando da duplicação da BR-116. Durante a reunião, ficou definido o marketing que irá circular nas redes sociais, conscientizando a importância da duplicação da BR-116. Também foi acertada uma comitiva envolvendo representantes de diversos municípios da região sul, para participar de uma reunião na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, marcada para o dia 20 de março.